Mas ela senta, ela maceta, representando pra tropa O G.W. tá no baile, sacanagem que tu gosta Eu vou lá pra boa, porta pra fudir Vai mostrar pra tropa o que tu sabe fazer Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando no pó cachorra, vai sentando, 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 vai com ódio no pó cachorra, 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 Cê tá com raiva, tá, tá boladinha, tá Queridão quer te consolar, quer te falar um negócio Toda vez que o 2G vem mais risco da merda Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cheio de ódio, de agadar Cê tá caixota, cheio de ódio, de agadar Cê tá caixota, cheio de ódio, de agadar Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota, cheio de ódio, de agadar Visão Cri, visão queridão, de agadar, de agadar Ele é queridão